Beleza? E aí, filhão, beleza? É nóis que tá. Tamo aqui no meio do horto florestal aqui de Fernandópolis, o horto, que era o Jardim Zoológico. E vou falar sobre crescimento vegetativo. Aí você vai, infelizmente, vai colocar na sua prova. Crescimento vegetativo é o quê? Crescimento de vegetal? Não? Crescimento vegetativo... Beleza, filhão? Crescimento vegetativo é crescimento de população. Então, o que é o crescimento vegetativo, filho? Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população, entendeu? Crescimento natural, ou seja, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Isso é crescimento vegetativo. E ele pode ser de três jeitos. Primeiro, positivo. Quando nasce mais gente que morre, ou seja, natalidade é maior que mortalidade. A maior parte dos países do mundo são assim. Lógico que existem aqueles crescimentos ainda acelerados, como na África, e aqueles já em declínio, ou baixos, como no Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos. Depois nós temos o crescimento vegetativo nulo. Quando as taxas de natalidade se assemelham às taxas de mortalidade. O que significa isso? Não é que é igual, assemelham-se. Então, é o caso, por exemplo, da Europa Ocidental, que já está começando até aí para o crescimento negativo. Você tem isso aí graças ao envelhecimento da população, que é o caso da Europa. E o terceiro tipo é o crescimento negativo. Quando a natalidade é menor que a mortalidade, nasce menos gente do que morre, ou seja, morre mais gente do que nasce. É o caso típico, filhão, do Japão. Por quê? O Japão por causa do envelhecimento da população. É o caso típico de Rússia e alguns países do leste europeu, por causa de crises econômicas. E poderia também, em outros dois fatores, levar a esse crescimento negativo, que são epidemias. Quase que a AIDS levou isso na África na década de 90, mas graças a Deus não levou. Mas nós tivemos isso na peste negra e na gripe espanhola. E guerras, que podem também fazer com que haja diminuição da população. Então, meu filho, crescimento vegetativo são esses tipos que nós temos aqui, tá? Todo mundo passando, olhando como se fosse um EP aqui. Mas é isso aí, filho, acompanha, é nóis que tá. Acompanha o canal aí, se não quiser acompanhar também, não é meu. Ah, enquanto a camisa, velho, eu sou obrigado a trocar um monte aí. Domingo, tô fazendo um monte de vídeo, porque senão você vai falar que só tem uma camiseira. É nóis.